Salve, salve, rapaziada! Beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez vamos continuar aqui o nosso MyCareer Offline. Rapaziada, antes de tudo, eu queria falar pra vocês aí que deu ruim, tá? Eu comprei o NB2K23, eu tive que desinstalar esse, então como vocês podem ver, o recorde aqui mudou, mas a gente tá no mesmo time, na mesma data, né? O nosso último jogo foi contra o Boston Celtics, tá? Pra trás aqui, esquece. A gente colocou um pouquinho mais de... eu coloquei um pouquinho mais de overall no meu jogador, eu acho que talvez até a face dele tenha mudado, quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui. Vê aqui, ó. Ó, nosso jogador tá aqui. Beleza? Tá com 84 de overall. Beleza? Então deu uma mudadinha aí, né? Eu não achei a faixa específica dele, mas tá tranquilo, eu achei que essa aqui ficou até mais parecida comigo. Mas... De resto é isso só, hoje vamos enfrentar aí o Phoenix Suns do Kevin Durant. Beleza? Pegou um time bem forte aí. E assim, rapaziada, vamos continuar fazendo aqui mesmo, porque infelizmente deu ruim lá, né? Deu ruim. É, o jogo rodou bem em alguns momentos, aí ele começou a crachar e deu tudo aquilo ali que... E vocês já sabem, né? Se você não viu o vídeo do desabafo aí, dá uma olhada aí no canal, o último vídeo do canal. E por causa disso, hoje, como não teve ontem, eu prometo pra vocês rodada dupla, tá bom? Rodada dupla de NBA e rodada dupla de futebol. Eu vi que o engajamento do futebol foi muito bom, então... Fiquem tranquilos, hoje eu faço pra vocês rodada dupla, vai dar um trabalho, tá? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já maceta o like aqui, beleza? Maceta o like aqui, porque vai dar trabalho pra caramba. Vão ser quatro vídeos hoje de gameplays grandes, beleza? Cada um aí, dá em média quase uma hora, entendeu? Então, tem que começar a gravar agora. Mas é isso aí, vambora. Já vambora aí pra cima do Phoenix Suns, vai ser um jogo difícil. Vambora pra cima deles. Vambora, rapaziada! Vambora no Futsport Center, a arena do Phoenix Suns. Vambora pra cima deles aí, pra continuar o nosso MyCareer. Então, não pode parar. Tá aí, Kelly Ubrey. Ele voltou de lesão, tá? Só que vocês podem perceber aí que o Lamelo não está. O Lamelo está lesionado. Ele estava na rotação, mas acredito que ele não vai jogar. Terry Rozier vai assumir. Vai ficar a gente e o Rozier ali, né? A bola vai ficar mais na nossa mão, é lógico. É estranho o Gordon Hayward não estar, né? De titular. Mas isso aí não sou eu que mexo, tá? Porque acontece, quando você simula, é a CPU que mexe. Beleza? Steve Clifford, nosso treinador. Cara de mal. Vambora. Arena lindíssima aí do Phoenix Suns. E o time do Phoenix Suns vem com Ersan Ilhasova. Tá, não sou eu quem contrato, tá? Pode ficar tranquilo que vários elenques aí vão mudar, porque eu não contrato, tá? Isso aí, se eu não me engano, estava no Free Agents. DJ Warren? O que que tá acontecendo? Cadê o Kevin Durant? Kevin Durant será que machucou? Kevin Durant acho que deve ter machucado, não é possível. DeAndre Ayton. Então, o Kevin Durant está machucado, hein? Kevin Durant deve estar machucado. Não vamos enfrentar o KD. Vamos enfrentar aí o Booker e o Chris Paul, né? Que já... Aí, Chris Paul sendo apresentado. CP3. E por último, e não menos importante, Devin Booker. Vamos ter que ter muita atenção nele. O melhor jogador aí do Phoenix Suns. E justamente o cara que a gente vai marcar. Vambora. Vambora. A bola vai subir. Charlotte Hornets e Phoenix Suns pela NBA. Vambora. Se bobear o nosso time, dá pra brincar pra playoff, hein, cara? Dá pra gente classificar pra um playoff, hein? Seria bom, hein? Podem ficar tranquilos, que vocês já viram que dá pra gente trocar de time tranquilo. Então, vai, pode ficar tranquilo que... Vai dar pra fazer bastante temporada, vai dar pra... Vai dar pra fazer muita coisa, tá? Vambora. Assim, MyCareer, de verdade, só vai ter quando eu trocar de PC mesmo, tá? Eu não ouso mais comprar um jogo nesse PC. E pra mim foi uma frustração, sabe por quê? O NBA do Sky 21, eu tinha ele, tá? E eu jogava ele, o MyCareer. Ou seja, é a mesma configuração, praticamente, gráfica falando. É a mesma configuração. Vambora, tá aí as nossas médias de ponto. 15 pontos por jogo. Aumentar isso aí, hein? Aumentar isso aí. Mas é a nossa primeira temporada, temporada de calor. É normal. Quem sabe na próxima a gente não vira um All-Star, né? Vambora. Vambora, a bola vai subir. E começa o jogo. Vambora. Charlotte Hornets e Phoenix Suns. Vambora. Outra coisa que eu fiz, rapaziada, eu fiz uma configuraçãozinha aqui especial que deu um pouquinho mais de FPS, tá? Eu sou um pouquinho mais de FPS, vocês podem perceber que o jogo tá um pouquinho mais liso, né? Em alguns momentos vai tá bem mais liso, vai tá 30 FPS. Olha só, vambora lá dentro! Andejinha nos nossos primeiros pontos. Vambora, hein? Linda bolinha, hein? Linda bolinha, hein? Vambora. Vem na parede. Vem, Plumlee. Vai. Vambora, Plumlee. Vai, Plumlee. Beleza, Plumlee. É uma... Dois pontos e a falta para o Maison Flumlee. A cara do Monte Williams. Na cara do Brian DeEyton, amigo. Na cara dele, ó. Pulou pra dar o topo. Maison Flumlee foi muito melhor. Vambora, utilizar a parede aqui. Deu. Bateu na parede. Vambora. Não deu. Escuta pra mim. Vamos, Terry Rozier. Pra três. Linda assistência pro Rozier, hein? Olha, tá difícil esse jogo, cara. Não estamos conseguindo fazer absolutamente nada. Vambora, vai, 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 vai. Miles Bridges. Sempre com ele na ponte aérea, amigo. Que linda a ponte aérea, cara. Tava difícil, cara. Tô tendo que... Cara, no ataque aqui tá muito difícil, cara. Consegui fazer dois pontos só. E olha que eu forci umas golinhas, né? Esse lance livre com a torcida ativariana é mais difícil, cara. Não tem jeito. Ah, vem o Booker. Linda defesa. Hoje não, Booker. Hoje não, Booker. Vai, Brigitte. Vai, Brigitte. Vambora, Brigitte. Vambora, Brigitte! Mais uma ponte aérea sensacional com o Miles Bridges. E eles estão conectados. Ah, daqui, daqui, cara. Essa é a dupla da ponte aérea aqui. Nós lançamos duas pontes aéreas pra ele. Ele já deu três enterradas no jogo. Eu contei até agora. Vambora, Rosier. Vai, meu filho. E1. Terry e Rosier numa jogada de contra-ataque sensacional. Já a nossa sexta assistência. Vambora lá dentro. E aí, o que é bom? Ei, eles estão sendo puxados por nós. Mais um pontinho pra gente. Que sexta sensacional, hein? Olha, de longe. Vambora. Ó, ó, a parede. Vambora, Brigitte. Vai, Brigitte! Mais uma assistência pra gente. A jogada tá funcionando demais. Vai, 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 Flambley. E mais uma assistência. Quatro pontos e oito assistências. É, rapaziada. O garçom. Vambora, vamos lá dentro. Vamos lá dentro. Quero ver se eu defende essa, Booker. Defendeu, cara. Beleza. Vambora. Beleza. Tem que atacar a sexta, cara. Preciso tentar atacar mais a sexta. Tá complicado. Se eu não atacar a sexta aqui, vai ficar complicado pra mim. Tá aí. Fim do segundo quarto. Vamos aí pro intervalo de jogo. 61 a 58 pra gente. Tá um jogaço, hein? Bem disputado. Vambora aí pro terceiro quarto, rapaziada. 61 a 59 pra gente. Vambora pra cima deles. Vambora. E Andréio tá me marcando. Vai. Brigitte! Foi pra enterrada, hein? Nove assistências. Cara, vai ser que esse jogador aqui vai ser... Double-double de assistência, né? Vambora. Vambora lá dentro. Pra cima do Booker, hein? Pra cima do Booker. Sensacional. Forçamos, mas conseguimos, hein? Olha o Brigitte. É o Brigitte. É o Brigitte. Rosier. Olha o Rosier. Pra três. Pra três. Terry Rosier pra três pontos. Lá vem, ó. É difícil, cara. É difícil segurar o ataque do... Phoenix Suns. É muito bom. Vésse o Kevin Durant aqui, a gente não estaria ganhando, cara. E aí, Dee aí. Tá machucado, parece. Vambora. Nossa, quase, quase. Cavamos, hein? Essa falta a gente cavou. Vamos lá, bateu o lance livre. Vamos lá. Caramba, cara. Que difícil, cara. Que difícil. Olha, a gente não vai acertar um lance livre, cara. Ai, meu pai. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar acertar um. Vamos acertar um. Eu quero acertar um. Aí, um. Beleza. A gente mirou em um só, acertamos dois. Tá ótimo, cara. Tá ótimo. Olha o Booker. Vambora. Liga, 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 liga. Liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Vambora lá dentro. Linda a bola, hein? Na esquerdinha. Vambora, rapaziada. É isso aí, cara. É disso que eu tô falando, cara. É disso que eu tô falando. Temos que forçar. O nosso estilo é esse. Nosso estilo é esse. Beleza. Beleza. Tamo pegando a manha. Tamo pegando a manha de novo. Vambora. Tem que, tem que, tem que, tem que dar uma esquentada. Tem que esquentar. Clempado. Ah, já era. E aí, lá ele é para ele. Washington tem 11 pontos. Agora, isso foi uma ajustação inteligente. Vai, vai. Vambora. Vambora. Vamos fazer a bandeja no estouro do Cronombo. Tá cravada. Que cravadaça. Sensacional. E o jogo não vai me mostrar o replay. dessa cravada. Eu vou mostrar, amigo. Que cravadaça, hein. Temos aqui, ó. Estancou. Confira. Ó. Olha aqui. Olha. Olha. Saltou com as pernas. Chegou a subir. Olha. Olha isso. Eu saltei a altura do cara, quase. Ó. Levantando o joelho. Obviamente que eu levantei a perna ali, mas... Cara. Que cravadaça. Sensacional, hein. Uma das nossas primeiras, né. Eu coloquei umas dunk mais legais nele. Aí, fim do terceiro quarto. 91 a 79. Vamos vencendo o favorito Phoenix Suns, hein. Vambora. Vai, Bridges. Vai, Bridges. Vai voar. Bridges. Mais uma ponte aérea conexão. Vamos, Bridges. É um absurdo, amigo. Já lançamos três ponte aéreas pra ele. Três ponte aéreas no mesmo jogo. Vambora agora com o Plumlee. Eu não gosto muito do Plumlee, mas vambora. Vambora, Plumlee. Beleza, Plumlee. Beleza. Esse corta-luz. O que tá funcionando? Esse corta-luz não tá escrito. É que tem horas que os times pegam, né. Igual o Boston Celtics pegou no último jogo, mas... Cara, esse corta-luz tá funcionando demais. Quando funciona, o cara tá em bada-sexta. Eu só preciso passar a bola. Cansado. Tamo cansado. Tamo cansado já. Vai. É agora. Olha o Bridges. Vai, Bridges. Vai, Bridges. Vai voar, Bridges. Vai voar, Bridges. Mais uma ponte aérea. Show de ponte aérea pro Miles Bridges. Meu amigo, que apelação, hein. Que apelação. O Phoenix Suns não sabe o que fazer pra parar essas pontes aéreas e a gente vai... Abusando das pontes aéreas e voltar o quadro. Eles estão em choque. Olha esse prego. Nossa, olha a bandeja. Olha o que eu ouvi pedir ao Washington também. Olha o que ele foi fazendo na frente do dentro dele. Pedir pra levar. Olha o Miles Bridges. Vamos ver. Vamos ver o que o Phoenix Suns vai fazer dessa vez. Não tem o que fazer. Olha lá. Tá vendo? Lembra? Eu falei. Não é tão fácil assim. Chega uma hora que pega. Olha lá. Voltando pra trás. Vamos embora lá dentro. Na bandejinha, hein. E os Hornets lindam por 13 pontos. 18 pontos. 13 assistências, amigo. 13 assistências. É muita coisa, cara. É muita coisa. Ó, vamos utilizar aqui da nossa vantagem física pra cima do Chris Paul. Vambora. Vamos jogar no post. Sai. Sai. Low post. Low post. Beleza, beleza. Tem que ser inteligente, rapaziada. Chris Paul tá me marcando. Eu vou querer ficar forçando o corte. Coloca ele. Coloca ele embaixo do aro, cara. Acabou. Mas temos dois. A gente tem dois metros e um, cara. Não, dois metros e um não. A gente tem um 98. Belo passe. Vamos, Gordon Hayward. Mais uma assistência pra gente. Gordon Hayward, hein. Olha o Hayward. Olha só a conexão. Hoje o time tá jogando, hein, cara. Será que o problema era o lamendo? Olha o Miles Bridges, cara. Olha o Miles Bridges. 20 pontos. Errou duas cestas. Mas também tudo terrado em ponto de aérea. Ó, ó que passe sensacional. Bridges. O Miles Bridges. O Miles Bridges. Não queria falar nada, mas aqui acabou, amigo. Vambora. Vambora. Olha o Bridges. Olha o Miles Bridges. Mais uma. Meu, assim, é show de highlight com o Miles Bridges. É show de highlight. Ele tá com 24 pontos. Ele deve ter dado 10 enterradas no jogo inteiro. Percebe que a gente usa muito desse pick and roll, mas tem horas que o Phoenix Suns pega e é a hora que o erro passe, né. Mas é muito difícil segurar esse pick and roll aqui, né. Ainda mais da maneira como eu tô projetando, né. Porque se o cara sai no Miles Bridges... O que é que ele puder hoje, tentando manter o seu time competitivo. E aí, olha o Miles Bridges. Olha o Miles Bridges. Vambora. Vambora com o Miles Bridges. Vambora. Vai. Vai, Miles Bridges. Vai, Miles Bridges. Tá virando apelação, amigo. Tá virando apelação. Essa jogadinha com o Miles Bridges, pelo menos no Phoenix Suns, né. Contra o Boston Celtics não funcionou tão bem. Mas aqui tá virando apelação, velho. 20 pontos, 17 assistências já. A torcida do Phoenix Suns já vai deixando de nada. Já começou a esvaziar. Virou uma biblioteca. Miles Bridges. Meu Deus do céu. É óbvio quanto bem ele pode ver a entidade do seu time. Se um bom prazer é ser feito, ele vai... Vamos lá. Vamos lá. Os Hornets pegam em. Não precisa de cair. Essa jogada foi feita. Sim, o Hornets teve que ter um super. Aqui é o Ramos. Aqui é o Ramos. Vitória do Charlotte Hornets. Vitória do Charlotte Hornets aqui 117 a 105 Pra cima do Phoenix Suns Aí, fim de papo 117 a 105 Fizemos um jogo colossal Um jogo absurdo Miles Bridges cumprimenta a gente aí Será uma dupla? Será uma nova dupla? Nossa, ele fazendo ponte aérea É um negócio absurdo É um negócio muito absurdo Ele deve ter dado umas 10 enterradas Sem brincadeira Vamos lá pras estatísticas finais Olha isso daqui 30 pontos pra Miles Bridges 17 de 15 Isso aqui é uma apelação que não tem fim A gente fez 20 pontos 8 de 18 É um field goal bem ruim 18 assistências Uma roubada de bola 8 turnovers 8 turnovers, cara É o rei do turnovers É o Westbrook, né? É o novo Westbrook Mas, olha isso aqui O Miles Bridges deu 10 enterradas, cara Isso aqui é surreal É surreal a quantidade de enterradas que ele conseguiu E detalhe Tinha o Deandre Hayton ali no garrafão, né? Mas eu percebi que o Phoenix Suns não sabia marcar essa jogada E eu explorei, cara O Boston conseguiu marcar Mas é uma jogada, assim Até que manjada Mas muito No 2K é muito utilizado, né? Porque é o Roll, né? Você vai ficar driblando Tentando cortar o cara É mais difícil, né? Principalmente pelas Pelas badges e tudo mais Por exemplo Se o Devin Booker tem a badge clamps Eu não consigo cortar ele quase, entendeu? Então É complicado Mas é isso aí Conseguimos vencer, cara Vencemos aí a nossa primeira aqui, né? Bom, rapaziada Vencemos aí o Phoenix Suns Este foi o vídeo Eu espero aí que vocês tenham gostado Mais tarde, tá? Eu vou soltar esse vídeo aqui Vou soltar dois vídeos Um de futebol E um de De My Career, né? Eu vou soltar esses um pouquinho à tarde E mais à noite Terá mais um episódio, tá? Mais à noite vai ter mais um episódio Acho que lá para umas oito horas Ou nove horas, tá? Então aqui a gente vai Para compensar o O erro de ontem, né? Que foi um erro, né? Basicamente ter Achado que o jogo Ia rodar bem pra caramba No online, né? Mas Para compensar Vou trazer dois episódios para vocês aí Eu vi que vocês gostaram bastante Então continua destruindo nos likes aqui Se você gostou desse vídeo aqui Deixa o like, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo É simples Se inscreve aqui no canal Que vai ter todo dia aqui, tá? Com exceção dos domingos Até de sábado eu vou fazer, tá? Às vezes Como Esses conteúdos dão muito trampo Para fazer Então eu faço eles Às vezes três No máximo Compete Porque fazer Quatro todo dia De cada uma dessa série aqui São quatro horas de gravação Mais quatro horas para editar Somando aí oito horas, entendeu? Então aí vocês façam as contas aí Mas é Mas é isso mesmo, tá? Muito obrigado aí Pela audiência Obrigado aí pelo feedback de vocês Valeu E falou Tchau, tchau 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 Tchau